Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo com tantos presentes aqui, então, esses são presentes de Ali. Então, eu vou mostrar a você todos os presentes, então você vai saber que tipo de presente indiano receber no casamento, no aniversário, olha, mais uma coisa linda chegou. Então, ele está bebendo chá, então agora o quanto que ele trabalhou na completa vida, ele trabalhou 35 anos na vida, então agora ele é 60 anos, tá? Então, vamos começar, então você vai saber que tipo de presente você tem que dar para indiano, então quando você encontra seu amigo. Então, vamos começar esse vídeo, então antes de começar você tem que deixar like, inscrever canal. Primeiro, eu vou mostrar isso, é o que você vai ver que quando você vai receber, quando você vai vencer, certo? É a empresa dele que deu para ele. Olha, mais presentes chegou aqui, você pode ver. É tudo que eu vou abrir aí para entender você, eu vou mostrar você. Então, primeiro palio eu tenho que abrir. Nossa, não sei quanto tempo ele leva. Primeiro presente. Vamos abrir. O que? Eu tenho que fazer rapidinho, porque isso leva muito tempo, né? Então, não vou abrir tudo, ou abrir todos os presentes. Então, vamos começar. Gente, ainda, nossa, ele leva muito tempo. Que tanto presente chegando, né? Olha, isso é um presente que, olha, Ganesha, o Deus, Ganesha. Então, na Índia, eu achando que muitos presentes vão receber de Ganesha. Porque na Índia, o presente que dá mais é Deus. É a foto de Deus. Então, vamos começar. Isso eu deixo de um lado aqui. Então, o segundo presente, o que é? Ai, ai, ai. O que você está achando? Eu estou achando. E, novamente, vai receber o Ganesha. Olha, foto de Krishna Radha. É Deus também de Índia. Lindo, né? Vamos abrir. Mais grande presente. Nossa, tanto presente. Mais presente chegou. O pai dela recebeu mais presente. Eu acho que aqui tem alguma coisa de cozinha. Não sei. Mas, vamos ver. O que é? Olha, eu estou certo. É presente. Gente, presentinho de cozinha. Ué. Vamos ver. Eu vou mostrar para ele também. Abre um dedo. Outro presente. De... Quem mandou esse? Aqui tem um relógio. Eu não preciso abrir. Eu vou abrir. Não preciso é um relógio. Porque leva muito tempo. Eu quero que outra pessoa me ajude também. Olha, aqui também é coisa de... Cozinha. Olha, coisa de cozinha. É uma... Cucu. Muito legal. Estou achando mais coisa na Índia que dá ao Deus. Ou coisa de cozinha. Então, aqui... Então, aqui... É? Prova não estava tão carinho que ele queria muito aqui. Uau. Olha. Uau. Agora, bebe água. É uma coisa de frente. É uma coisa de frente. Está vendo? Não. Muito lindo, né? Então... Filha, você vê lá o nome. Entendeu? Vamos abrir outro. É copinho sim, esse é esse mesmo. Olha. É coisa para colocar no perete. Uma coisa mais linda. É sapo, né? Quilo. Nem inquietado. E ele é educado a abrir. Uh, eu estou ficando cansado. Vamos abrir isso. Isso é uma coisa linda, eu acho. Tio, tio, tio está abrindo tudo. Tio está muito feliz. O que? Não sei. Olha, eu vou colocar aqui. Ah, isso é assim. Não, eu vou abrir grande. Porque eu gosto de dar grandes presentes. O que é mais... É de vinha. É de vinha para você. O que é para você? Ele vai abrir tudo, ele vai ficar bravo. Não vai ficar bravo, tio. Ele não está vendendo. Ele está vendendo o nome que tem queimar. Não, sim. Vamos abrir o próximo. O que é? Se você vai observar, é mais que a pessoa da cozinha, deu alguma coisa para colocar no perete. Uau, isso é muito lindo. Vizinho. Vizinho. Olha. Esquenta, não é? Uau. Rana Krishna. Rana Krishna. É deus também de Índia. Deus de Índia. Eu acho que isso também é para colocar no perete. Olha, ele falou certinho. É Ganesha. Ele falou que ali é Ganesha. Como que ele sabia? Não sei. Mas ele também sabia que a pessoa dá esse tipo de presente. Agora vamos abrir um grande. Esse grande. Ele está vendendo o nome também que quem que deu é o presente. Vamos abrir. Se eu está abrindo, mais devagar. Porque é presente dele. Se fosse meu presente, eu abrir rapidinho. Então, eu tenho que levar alguns presentes para minha casa. Eu vou pedir ali o que você vai fazer. Nada, não é? Com os presentes. Dá para mim? Ué. Ele pode dar, não é? O que ele vai fazer com tanto presentes. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu acho que ele vai ficar com frio, então a polícia ele comprou. Não fica em frio. Olha. Está com frio? Está com frio? Não, não. Então, eu levo isso, porque eu senti meio frio. E o nome dele, o cara falei? Bota. Uau. Alguns presentes. E o que eu acho, o qual é o brilho. É só buscando o grande presente. O que é? O que é? O que é? É o teto? É o teto? Olha. É para beber chá. Para beber... Chá. Copos. Para beber chá. Os copos. Lindo, não é? Lindo, não é? Vamos abrir o próximo presente. O que é? O que é? Agora você está ficando cansado. Agora você está ficando cansado. Não, eu vou abrir. Depois eu vou abrir. Olha, é foto de Deus também. Então, se você vai observar, mais presente é de Deus, de cozinha, ou qualquer coisa para colocar no pereta. Mas, eu que, eu acho que tem que, é a minha opinião, eu acho que tem que dar algum presente que usa dia a dia. Como que eu recebi um presente do Brasil. Os tênis, que eu usando dia a dia, eu gostando. Tá? Então, eu estou ficando cansado. Então, ainda tem mais presente, mas se você conseguiu a dia, que tipo de presente pessoa dá? Então, muito obrigado para vocês. Então, eu acho que o último presente eu vou abrir. Eu acho que é o livro. Vamos ver o livro. Vamos parar e escrever algumas coisas. Olha, isso é livro de Deus. Isso é de algumas palavras bonitinhas que se tem escrito. Muito lindo. Eu espero que ele vai ler. Ele gosta de ler também. Então, agora você queria saber nesse vídeo o que você deu presente para ele. Então, eu vou mostrar para ele. Então, eu vou mostrar para você. É o presente que eu dei para ele. É esse ouro. É um ouro que eu comprei para ele. Então, isso eu dei para ele. Então, se você gostou do meu presente, então, por favor, deixe um like. Então, assim nos dá presente porque ele está mais perto de mim. Então, por isso eu dei um presente assim que ele sempre usa. No próximo vídeo, eu vou mostrar como acontece festa na Índia, que comida, como a pessoa dança. Então, quando tem o último dia de trabalho, então todas as coisas. Então, as presentes ele recebeu pelo amigo, a amiga também. Tá bom? Então, gente, eu vou acabar esse vídeo até aqui porque eu estou ficando cansado. Eu já abri muito presente agora. Eu vou dar para o filho que ele vai abrir. Então, filha que vai abrir. Então, agora eu gravo vídeo. Agora eu estou indo embora. Vou ver qual presente eu gostei mais. Então, eu vou levar para casa. Então, antes de sair, você tem que inscrever o canal. Então, deixa o like, deixa o seu comentário. Que tipo de presente você está no Brasil. Então, que pessoa vai saber. Muito obrigado, pessoa. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Tchau, tchau.